Eu vou jogar o The Ring, tá demorando demais. 8 de 15, quem é que vai vir ainda mais aí? É o The Ring? Não, a mão de hoje. Ah, aquele lá, o Hogwarts Legacy. Eu tenho ele. Bora jogar Zula, Zula. Tô jogando ele em 4K, mano. Bora jogar Zula, Bia. Ih, eu acho isso aí. Alguém mais vai? Zula. Que porra é essa, véi? Ah, eu fiquei top, tá? Eu fiquei top, tá? Não ia falar nada. O Rosinha e a Clara. O que é essa aqui, ó, salada? Eu vou te mandar a print. Bora, gurizada. Bora, bora, bora. Começa a uma enquanto os caras arrumam lá, véi. É, solta aqui, hein? Mas, gente, como é que o cara que tá ajudando lá vai começar, pô? Não, quem tá ajudando é o Tutu. Não, mãe, eu vou te pedir que tá ajudando. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse verdinho aí, ó, é a mulher do Tutu. Ela não conseguiu tratar o nome. Mas, é, eu vou fazer uma pergunta. Vocês querem que eu abaixam o cu, tá? E deixam um assassino ou aumenta o cooldown e coloca dois assassinos? Não, dois assassinos. Dois assassinos. Quarenta segundos e dois assassinos. Quem é que não tá? Quem é que tá aqui? Não, deixa assim, cara aí. Não, não, vou aumentar o cooldown, véi. Porque dois vai matar pra caralho. Bota quarenta, bota quarenta, bota quarenta. Bota a peixeira, vai ter só os corpinhos, amor. Cala a boca. Oxe, deixa assim, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Quarenta é o base. Quarenta é o base. Vem pra cá, escuta, escuta. Troca a roupinha aqui, ó, bebê. Vem cá, escuta, deixa eu falar. Vem cá, deixa eu falar. Deixa eu falar, né? Vem, ó, guarda-roupa aqui. Fala não, ó. Opa, Fê demora você. É o Adering. Ó, vou iniciar, hein. Desativa, desativa, confirmar a justiça. Ó, o Coscov, peraí, peraí, limpa aí. Coscov, tu vai vir ou não, Coscov? Ah, seu código? O Coscov... Ó, o Coscov, vai vir ou não, Coscov. O Coscov tá no... O Coscov tá no... O Coscov tá no... O Coscov tá no chat, caralho. FG, FZ, VAPG. Bora com o Scores. Pô, desativa, desativa essa... Confirmar as lições aí. É o The Ring? É. O que é o The Ring? É um jogo bom pra caralho. É, desativa. Dá pra startar? Vou startar, vou startar. Vai, vai, vai. Start, start, start. Todo mundo quietinho agora. Que Jesus, atentão. Todo mundo quietinho, só fala quando achar corpo. Bora, bora. Vambora, vambora. Mutando, mutando. Eu vou... Eu vou falar... Eu vou falar pra... Falar pra Sá acho que faz. Ela não... Sabe, velho? Entra ali no banheiro. O resto é mútuo. O resto é mútuo. Ah, o Rafinha caiu de novo, velho. Ah, o Rafinha toda hora tá caindo. Pô, isso daí fode com o bagulho, mano. De fazer task. Ah, viado. Que tá aí, viado? Na moral. Ah, agora eu vou. Ah, agora eu tô esperando. Ah, eu tô tomando o cu, velho. Tem que fazer as tasks. Sua internet de escada aí é foda. Vai demorar pra caralho. Tu tá vendo ali, bebê? Do lado esquerdo, ali tem as tarefinhas pra você fazer. Aí você abre o mapinha que aparece. Onde é que você tem que ir? Do lado direito em cima ali, ó. Não é nada. Você tem que fazer as missão. Tem que cuidar que tem os assassinos aí. Não sei se é assassino, não é? Ou enfim. Mas não fale. Não fale. Se for assassin, tem que matar o pedaço. Tem que matar o tutu. Não, sai fora, velho. Quase ganhou outra. Tem que trazer o Coscov pra... Pro pouco, Moraes. Pra ficar seguindo a Bia e ela ficar soltando na partida. Entrou na minha mente. Não, entrou na minha mente não. Ele fez um complexo na sua cabeça. É. Só? Porque, ó, aquela frase que ele falou lá, como é que usa a câmera... Puta que paria, meu irmão. Já. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi na câmera, eu vi na câmera. Quem matou quem? Foi quem? Eu achei o corpo. Matou quem? Quem é a mulher do tutu? Tutu? A mulher do tutu? A verdinha? Ela é o verdinho, então. Viu, cruzada? É o verdinho. E o melhor... Matou ele. Quem é a mulher do tutu? A mulher é que se depreceu. O bocado nem se defende. Tu tá entendendo? Olha isso. Foi muito bom, foi muito bom. Não esquecem, tem mais um assassino ainda. O Sasha, tem que se defender, Sasha. Fala, não fui. É, o que adianta ela se defender. Olha quantos já votaram. Ela começou a rir, os caras me deram. Vai, vota aí, Sasha. Vota aí, Sasha. Vota aí, Sasha. Vota aí em qualquer um, bebê. Em você mesma, vota aí, que já é o Zene. Já, votou no Jesus, hein? Então vota aí. Eu tô achando que é o Jesus. Foi ela, foi ela, foi ela que votou mesmo. É, a primeira pessoa que apareceu aí. Eu tô achando que é o Jesus. Parece que tá mesmo o T aqui que vocês tão jogando. Ah, bebê, agora dá pra ficar no fantasminha. Agora eu saio com a renda do Jesus, mano. Eu me esqueci de fazer uma coisa, eu quero te achar, pra ver se era um botão ou não era, entendeu? É, o Jesus pra caralho. Calma, calma. Excelente, excelente, excelente. Gente, vai fazer o tesco, pelo amor de Deus. O que é que tá vazando aí? O Rafa, por favor, eu tirei isso. Não vai me dar direito a tarar quando eu passar pro YouTube. Foi mal não, foi péssimo. Lacoste, lacoste. Pode escrever, vai dormir aqui, falou. Ah, Rafa, espera acabar aí. Ó, gatinha, você diminuiu tanto de task? Ninguém manda você ser burro e ficar quitando essa tua internet lixa. Tem que diminuir um pouco das task. Relaxa, fica aí. Eu vou adotar o Felipinho. Ó, juro pra você que eu tô com medo. Vou te adotar, Felipinho. Agua forte, Grim. Agora o Fosco aparece esse baitola. Agua, seu goto, cara. Vem jogar aqui, seu arrombado. Ah, eu tô abrindo a caneca profissional. Com gordo, só com gordo. É que o gordo pode. O gordo tem que bater na cara. Pra te enganar não, Felipinho. Ai, me trancaram aqui. Ai, me trancaram. Eu tô vendo vocês aqui. Abriu, abriu. Ah, viu a mulher que eu tô sempre esqueço o nome aí. Ah, é. É, isso, Sasha. Você pode, você pode sabotar as coisas, viu? Então, calma. Você abre, acho que tem o botão, tem o mapinha pra você aí. Você abre o mapinha, você consegue ficar fechando o porto, ficar fazendo sabotagem, essas coisas aí. Eu também não sei jogar muito isso daqui não, é mais fácil demorar e explicar como é que é. Um pio é que só tem daltônico. Um pio é que só tem daltônico. o jogo sete vezes coisa boa lógico eu nasci em dois mil claramente não tenho vinte e três anos esse impostor tá meio parado ele nem deve nem saber que é um impostor nasceu o que eu sabia que você ia falar merda sabia deve ser parente do coscov esse impostor ai cara que de novo cara eu tenho favor de uma manicretia o que é que a gente já ganhou que ele não sabe o leito ai mano nossa porta mas olha que eu ainda tava com essa voz de todinho do caralho ele tá ouvindo o satanai o cuscuz indignado eu não tô jogando é que eu não tô jogando eu tô assistindo lá na minha live se não tiver jogando pode assistir lá na minha live ou eu me senti mal mais de mentir ele gosta de falar a verdade meu cara tem outro assassino ai e o outro tá com vergonha tá parecendo o sup quem é a pessoa ai que quer assistir ai que não tá jogando aqui não tá jogando cara tem uns que só fica nas Como que é isso aqui Bia? Não sei também, tu tentando resolver Acho que tem que rodar essa bolinha aqui Deixa que eu resolvo ai, eu resolvo Ai meu deus Acabou isso daqui? Ai, não sei Quem aqui não tá jogando que queria assistir ai? Era só ver o... Eita Achei o corpo lá no motor inferior Tava eu, a minha e a minha E eu acabei de passar pelo Jesus e ele tava vivo Eu não vi ninguém lá perto Eu e o Moraes tava nas câmeras Então foi nessa lá tipo ó, lembra que nós tava nas câmeras Lembra que nós tava nas câmeras lá coxa, eu desci pra baixo O Jesus tava ali parado, acho que o Jesus tá até FK O Jesus tá morto ai O Jesus tá morto ai E Salazar? O Salazar, você tá quietinho né? O Salazar, você tá quietinho né? O Salazar, você tá quietinho né? O Bia, ali naquele menino tava eu, tu e o Moraes né? Sim, era nós três que tavam lá O Salazar 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 Entendeu? Ou foi que o repórter, outra pessoa não tem para... Peraí, 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 peraí o Moraes O Felipe aí, ele tava onde? Eu tava com ele Ele tava junto com a gente lá embaixo O Felipinho eu não vi, eu tava chegando lá embaixo na hora Ele tava comigo e como que você tava com ele? Ó, eu desci ó, escuta o que eu vou falar Ele tava antes com você Escuta, eu desci da sala das câmeras Passei no motor inferior ali embaixo, tava o Jesus parado Nisso o Gui vinha atrás Só que eu vazei e eu não vi mais o Gui Só passei pelo Jesus, daí eu cheguei lá na... Naquele coisinha do rádio lá, derrubar Tava eu, o Felipinho Então é o Gui, então é o Gui Aqui o repórter então Eu vou botar no Gui O Gui é o Salazar Ele nem retrucou a gente falando que é ele ou não então? Dizem pra nós Dizem pra nós Foi que o repórter né? Com certeza foi É... Muito bom, muito bom Caralho mano, vocês são metáforas Ah não, mano, mas de rocha A minha... A minha dupla A minha dupla ali também não foi de Grande ruta né mano Calma, ela tá aprendendo Mas também vai tomando pra quem matou no começo do jogo Quem mais falta entrar Nós tava entre 11 Tem o nariz onde dá chamada Peraí, quem falta entrar É, 11 mais um saiu se não me engano Calma, calma, calma Eu não consegui também Ele vai cair de novo O código vai ser aqui mesmo O Rafa cai de novo Algum problema na mão dele Não, eu tinha mudado pro reconhecimento de voz E não tinha ido Falando com vocês aí Ó, quem não tá jogando e quiser assistir Deixei o link lá viu Agora se eu pegar alguém assistindo Vai rodar hein, não joga mais também Pô, como a gente conseguiu lá ontem lá Depois tu fechou a live Eu vi, foi bem na hora que eu fechei É... Qual que é o código? Deixa eu passar a mão do carinha aqui FZVAC Quem que é esse monte de ponto de pergunta aqui? O que tá com 200 de pinos também Mas é normal, é normal Troca roupinha dele É Augusta Esse aí é Augusta Com certo Augusta Minha cara, como tu ganhou a roupa do Masterchef hein? Como que troca o nome? Depois cês troca, não tem problema Ô Moraes, Moraes Moraes Tô o dono da partida, Moraes Tô o dono da partida, Moraes Tira, tira e confirmar a gestão Pra gente não saber se era impostor ou não Como assim? Isso é bom, isso é bom Como é que é confirmar o que? Confirmar a gestão Confirmar a gestão Não, 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 isso é bom Isso é bom deixar sem Confirmar o que? Confirmar a gestão Que daí tipo assim Tipo é quando o cara sai da nave Daí dá pra ver quem que é Não vê quem que é, tá ligado? Cadê tu, Rafa? Falta só tu Cês tão tudo brincando Cês tão sabendo pedir Vamos começar o... Calma, espera o Rafa Agora o negócio vai ficar louco, tá? Cadê o Rafa? Ô Gatinho Aumenta a distância pra média Não, não, não Tem muita gente Tem muita gente Não, mas também tem dois impostores Já tá bom Ah, eu deixaria a média Tem muita gente É... FZ 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 V A V A V A P G FZ V A P G Tá o outro fazendo carinho no robôzinho Eu tô fazendo carinho na minha bola aqui Tô com a mão feia na faca Eu tô fazendo carinho Oi, Jesus Oi Meu mal me pergunte Esse cara que tu recrutou Tu botou lá pra abrir meta Tu abriu a meta dele Não Não Depois nós tem que conversar sobre o RPA Então tem que pedir lá O Jesus Bota no chat da gerência Vamos ver se o Rafa não tem Mas eu bota ele em... Pode mudar já? Não, não Tem que pedir no... Da gerência lá Ó Agora caiu o outro agora O meu caiu Pois é Não Meu Deus Bora, 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 bora Esse rush aí tá meio fudido, hein? Não, rush aí não Porque eles são... Todo mundo caiu ou caiu? Todo mundo caiu ou caiu? Só você Um trem Eu tava falando Cadê o Coscall pra tocar o Terronabi aí, hein? Ah, nem vem, mano Ele só fica te seguindo que nem um cachorro Ah, não A culpa de quem é, hein? Tem culpa aí, ô? Você tá seguindo de sacanagem Eu fiquei ligado, tá ficando com medo Meu Deus, ô Tu tá dentro do avião aí? Já viu? Já... Quando eu for falar, tira o microfone da bunda E aí? Não Nunca consigo... Suspeito Ó o chupa-co Olha com a minha cara Eita porra, desligaram as luzes Ah porra, quanto jeito que... Sai fora que eu trabalho sozinho, ó Amigo de coi errou lá, hein? Eu já terminei já Eu já terminei já Ô Rafa, ô Rafa, você fica morando nas câmeras, véi É bom ficar camperando aí Mano, o cara só campera a câmera, mano Passa 10 que diabo Calma, relaxe Eita Eita Eu vou sair de perto do bordo Ebi, tá conseguindo fazer as tarefas? Ô Rafa, ô Rafa, tu tá até agora aí com o negócio parando e você não vai lá ajudar? Aham, tô dando uma alisada Tô olhando então Suspeito Vamo morrer, hein? Porra Vamo morrer Todo mundo passou Mano, não sei Bastida perdida Boa Ah, como é que a gente perdeu? Porque todo mundo passou direto Mano, eu fui duas vezes seguidas, jabá Eu não sei nem como é que a gente perdeu, hein Duas vezes seguidas, jabá É porque não fizeram o negócio lá, véi O que? O que? Tu matou alguém, véi? Porra, não tem ninguém, véi Eu não matei ninguém, véi Véi, ô Rafa, sai da porra da câmera, véi O negócio tá morrendo lá e sendo a câmera, véi Eu não matei ninguém Olha aqui Tem 11 pessoas na porra do negócio Ah, e se for pensar nisso, véi Ninguém vai fazer, mano É, não Tem que ser Tem que parar todo mundo que tá fazendo, entendeu? Ó, faltando duas pessoas entrar aí, tinha 12 Não, nossa A Sasha saiu Eu nem grato, véi Eu nem matei ninguém, véi Não, ela não entendeu muito bem Eu também não entendo muito bem essa porra Não, ela, ela entrou e saiu Eu não entendo muito bem essa porra também, né? Mas é da hora Sim, você vai jogando ou você vai aprendendo, né? Porque saiu, Rafa Se ela quiser entender, deixa ela assistir na live aí, entendeu? Entra aí, entra aí Ah, que é mendigavio aí, ô vagabundo Não é mendigavio não Ah, todo mundo tá saindo, caralho Tá saindo Eu saí também Ah, porra Coloca o Coloca o Porra Nunca vai bater quinta pessoas não, né? Essa porra aí Também acho Tá falando mais cedo, né? Bora, tá faltando um, caralho Ah, é meia-noite já, mano E aí, meia-noite E aí, Moraes A gente tá dando muito cedo Porque, tipo, muita gente estuda de manhã Tem que... Amenta o... Que o cordão Vai, iniciar logo aí, vai Diminui, quer dizer Coloca um ponto aí Vou voar a última Eu descobri um bug, mano, tá aqui Ele fica botando a mão na bola toda hora, né? Alguém entrou bem na hora do custar, tá, velho? Pode dar isso, hein? Cadê o viado do Coscob? Mais não cuida pra arrancador A Coscob, né? Até agora não entrou na cauna Ela pretona, meu, viado Aí Tá Coscando por aí Coscando agora caiu um Puta que pariu, hein? Caiu, daí Maluco, um cheiro bom de bom na chapa, velho Ah, o cara é comendo, Paulo O Coscob disse que ia comer pra... Pra voltar a comer, né? É, eu vou comer vocês Seu sonho Não, de novo, na real, né? Pera Ou você esqueceu do pisar no pescoço Seu sonho Ou você esqueceu do pisar no pescoço? Bora, gente Seu sonho, seu arrombado Você esqueceu do pisar no pescoço, velho? Hã? Tu segurou o cabelo dele em cama Bora fazer as coisas Eu botei ele de cara no chão Puxei pelo cabelo Eu tô lá do outro lado da nave Eu tô indo na velocidade que dá Eu tô indo na velocidade que dá Vi porque tu tava parada ali do lado do... 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 Calma! Depois acusas coisas Não, né, parça? Isso aqui é jogo ainda, né? Você é muito precoce Ele ficou puro Piso que eu pisei no pescoço dele Você tem um sonho que eu coma sua bunda A sua suave não? Ai, feijaram a porta Eu não burro a sua bunda ai Que quento De novo. O que eu te mandei, no privado? Por que? Dá uma olhadinha aí, por favor. O que eles querem, que eu não tô na cidade agora, não. Tá, beleza. O que eles querem, esse me passa, hein. Tá, ele só quer falar com você ou com o LK, cara. Ele só quer falar com você ou com o LK. Eu não tô na cidade agora, não. Então fecha, eu vou avisar ele. Ele tá na cidade agora, na verdade, que tá aqui. Então demorou, então. Falou, valeu. Bora jogar aqui. O cara vai justo quando eu não tô lá. É foda, é. Opa, mataram alguém aqui, ó. Na hora que eu tô fazendo negócio, cara. Eu também. Só tem um dessa vez, né? É, só tem um. Só morreu um também, porque o outro caiu na hora que eu tô na partida. O Gui, eu sei que não é, então. Eu tava no armazém. O Felipe, o Felipe, eu sei que não é também, por um modo que ele me ajudou a fazer um negócio lá em cima, lá. O Gui, meu. O Alibi, o Sol, o Alibi dele. Eu tava lá naquela, naquela, naquela test lá. O Maraville. O Alibi. O Alibi, tava lá no motor. Alguém viu passando lá na sala onde estrae o Zé Estera aí, a sala com a Amanda? Eu vou de... Eu vou de skip. Eu vou de skip. É, vamos de skip por enquanto. Eu tava... Eu tava correndo a corte, ali embaixo da elétrica. Tá juntinho... Onde que tava o corpo? Onde estrae os asteroides. Esqueci o nome da sala. Asteroidites. Beleza. Pô, a gente podia depois jogar no outro mapa, né? Ih, tem outro mapa? Filha da puta, meu irmão. Porra, irmão. Minha cara, véi. Vou te matar, seu filha da puta. Abriu sua portinha aí, ó. Ó, look at me, look at me. Oi, pelo fujo, vem aqui, duplo de azul. Não, look at me, look at me. Jesus, eu tô indo pelo teu fundo aqui, ó. Vai, ele. Você quer entrar lá de cá, Felipe? Quando ele primeiro foi eu, cara. Pau no cu de quem tá lendo, cara. Bora, bora. Bora, 15 segundos, corre a banho de misera. Ah, fez a banho de skin, né? Ó, ó aqui, ó. aqui ó come on come on come on come on come on come on look to me look to me fantarminha ajuda nós aí fantarminha fantarminha quer que se foda se ele não ajudar ele também perde só lembrar isso já morreu o que aparece se foda ele vai lembrar de quem ele tá morto tá achando que aqui é Altismo Simulator RP é uai o cara morreu o cara tem que ficar forte pode lembrar de dinheiro é muita cornice pra um jogo só o cara eu já fiz tudo o que eu vou fazer não tem mais peça pra fazer eu tenho duas eu acho que eu lembro aqui o 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 que eu quero fazer? Ah não, fecharam a porta de novo Ah não, fecharam de novo Rápido, vira da desgraça Faz as pescas aí, rapaziada, bora Meu morro, não pega Eu completei as minhas testes aqui Cara O Kaique veio aqui me dar Feliz Dia das Mulheres Com potinhos de Danone Melhor do que Flor Melhor do que Flor Quem é que falta com Chloe aí? É sério, ele trouxe dois potinhos de Danone pra mim Tem alguém enrolando as tarefas aí, rapaz Ô gatinho Calma, eu achei o corpo do Felipim dentro da elétrica E o único que passou por mim Vindo ali debaixo foi o Jesus Ô rapaziada, vocês querem saber quem que é o assassino? Quem? Eu conto a vocês, rapidinho Eu falo Você viu na câmera? Não, mas o que que acontece? Eu tenho um álibi, por quê? Porque o Guilherme tava comigo nas câmeras E nas câmeras eu tava vendo O Gagamel e o Cisneros Então os dois já vai Sobrou quem? Moraes Oxe Exatamente Não é eu não, cara Eu acabei de chegar na elétrica A porta tava fechada ainda E eu passei pelo Jesus Se não é o Moraes É o Salazar Escuta o que eu vou falar Não, escuta o que eu vou falar Eu já botei no Jesus, foda-se Escuta o que eu vou falar, MD Eu passei pelo Jesus Antes de entrar na elétrica E quando eu fui entrar na elétrica A porta fechou Eu tive que esperar a porta abrir Pra mim entrar lá dentro Eu entrei lá dentro O Felipim tava morto E o único que passou por mim ali debaixo Foi o Jesus É o Jesus, eu achei Eu confio Pode fazer aquela Se não for o Jesus Faz aquela Se não for o Jesus Pode votar em mim Eu não sou Mas se quiser votar no Jesus Depois em mim Faz aquilo Agora que eu parei pensando no bagulho Não era que eu falei do Salazar do Moraes O Jesus já votou na hora É, eu tô falando Vamos ver Então, vocês votaram no Jesus Porra, não era eu Esquipar o bagulho Mas tá bom Eu vou votar no Jesus Foi o único que passou por mim Se não for o Jesus Pode votar em mim, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês são muito seguros Pra mim o Jesus não é Pra mim o Jesus não é Eu não sei Se não for o Jesus Só eu Se quiser fazer essa aí Pode fazer, ó Eu vou até ficar Eu vou até ficar aqui, ó Eu tô Morando É, pô Não é eu não Tô acostado Eu já terminei minhas testes Faz uma cota já Eu também, mano Eu Eu tô Juntinho aqui Com o MD Vai debaixo, vai debaixo Eu também terminei, galera O tempo inteiro eu tô Alguém não terminou as testes, mano É fantasma Não, fantasma aí eu já terminei assim, ó Não, eu sei, mas é os outros que eu tô falando Por causa que tem aí, gente Bora lá, vamos apertar o botão lá Se quiserem me jogar pra fora Gente, caso alguém namore Não dê flores pra sua mina ou já mulher Dê chocolate e coxinha e danone, tá? Gente, eu vou apertar o botão ali Eu não vou nem falar nada Só repara Quem que tá faltando aqui, ó É, seu Lazário, não vai colar não, viu? Eu não fui Eu não fui, pô Ó, se quiser Antes de me acusar não faz sentido Porque várias vezes fiquei sozinho com o Moraes Não matei o Moraes Viado, não tem sentido isso, viado Cês não tá vendo nada Filipe, fique quieto, tá morto Filipe, fique quieto, Filipe Eu não fui Certeza Eu acho que é o... Rapaz, se fosse eu já tinha ganhado esse jogo aí, mano Falar daqueles três, eu tenho confiança dos três, mano Nossa, que graça Que foda Não, deixa eu falar Se fosse eu Eu fui naquela, ó Deixa eu falar Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Não, ô Moraes Se fosse eu Eu já teria acabado esse jogo Eu faz tempo Eu já fiquei sozinho com cada um de vocês aí Ó, eu até vou ter em mim aí Faço a escolha de vocês aí Nossa, eu vou Eu vou Eu vou esquipar, Filipe Tem nada aí Não tem prova nenhuma, mano Cês não tão deixando o jogo rolar, mano Cê tá muito quieto, hein, Gargamel Por que que cê tá questionando Deixar o jogo rolar? Sendo que ninguém tá falando em peso Que é pra votar em você Voltei Cês tão apertando o botão Mas eu não tenho nem prova de nada, mano Eu falei que era pra apertar o botão Que se quisesse me jogar pra fora do nada Eu falei aquele bagulho do Jesus, mas Eu vou estar no bagulho do Jesus Até eu votei em mim, véi Até eu votei em mim, véi Até eu votei em mim, ó lá Eu mesmo votei em mim Então, entendeu? Bora esse tempo, véi Deixa eu rolar aí Vamo ver o que vai acontecer, véi Beleza, vamo ver então Eu quero briga pelo entretenimento da família brasileira Eu acho que não vai tomar no cu, véi Eu vou sair no soco também, véi Chega aqui se tu fome Vai sair no soco Ó, o velho, deixa eu passar na porta, véi Engarrava você pra esse cabelo aí Dado longe no meio da cara Vou fazer até molho aqui, ó Você só tem sonhos homossexuais, né? É, homossexuais É, homossexuais, uma dormura no meio da cara Engarrava você pelo cabelo pisar na sua cara Fudeu, 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 fudeu Eu como fantasma, eu não posso ajudar Pô, Jesus, mas foi muito na... na... Ah, Jesus Hum, tinha outra pessoa Seis, três, zero, oito, oito Vou lá de cima, véi Calma, caralho Já acabou a partida, já a gente fez? Ainda não Se as fantasmas terminam as tasks Precisa terminar as tasks, gente Aperta a tab e olha as tasks que faltam Tá completa a linha, já Já fez as suas, Felipe? Tô terminando agora Porque tá faltando muita task Esse jogo tá grande Falta só um, né? Uma task? Não Vixe, calma aí, boy Calma aí, boy Ai, ai, ai Um plane task aí até agora? Creda, hein Ué, dá pra assombrar fantasma, puta que pariu Quem é... quem... um impostor de fantasma vai sabotando, vai fazendo... Não tem como ser, só tem um impostor de fantasma Ah, tá Um impostor de fantasma Quantos vivos tem? Quantos vivos tem? As tasks só subindo Opa, achei Vamos ver aqui, amor Vamos ver aqui, amor Amor Amor, isso tá morto Tava o gargamel comigo Tava o gui comigo É, Salazar Parece que seu keyword forte não vai dar certo Quem tava com você, era o gargamel? Era o gargamel Fogui 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 Onde você achou o corpo? E o gargamel Que moleque É, Salazar Já foi Foi bom jogo, cara É, vocês que sabem aí, né? Vocês que sabem Vocês que sabem O cara rindo falando Salazar, Salazar, Salazar Salazar, Salazar Vai, volta, volta Salazar é a psicologia, cara Eu até entrei na sua mente e fiz o triplex do Lula, filho Ó, mano, na verdade Se eu fosse impostor Eu tinha entrado na mente de vocês Bonita aquela hora que eu falei pra votar em mim, velho Que eu mesmo me votei e ninguém votou em mim, tá ligado? Se eu fosse impostor eu tinha jogado muito, velho Cê é doido É nóis, Salazar Falei pra vocês Vixe, é o outro, mano Eu me dedo seu fone Você é seu narigudo desgraçado Eu só vou falar uma coisa pra vocês O cooldown é o mesmo, viu? Dos duas coisas Então vai quem tem outro Vai no dinheiro Aconteceu o que aí que eu perdi? Me acusaram Acusaram quem? O Salazar? Esse botão, pelo amor de Deus Calma, calma, calma O Martin jogou bem O Martin jogou bem O Martin jogou bem Eu falei que era o Gabriel, seu burro Não, mas sabe o que que eu fiz, feio? Eu fui bem Eu fui bem Eu fui bem Não, não adianta chamar de burro Porque tu também não imaginaria Se eu tivesse vindo na final O Martin jogou bem Eu falei que era o Gabriel Toda hora que vocês achavam culpa Eu tava junto com vocês, velho Isso que vocês viram Na última ali Eu achei que era o Salame Até eu sair de perto Porque quando eu acendi a luz O Salame era o único Oh, gatinho Gatinho Troca Troca o mapa Não Esse mapa eu não conheço Eu não conheço outro mapa, não É Mas é legal os outros Não é isso Pra mim eu pensava que só tinha esse mapa De Tanginar Vamos nesse mesmo Vamos nesse mesmo Ah, tá faltando gente aí Tá faltando gente aí Ele veio de cima Mais alguém? Alguém? Isso, ele veio de cima, viado Ó, tem 9 na sala Mais alguém que vai querer ir? Você não vai querer mais? Não, ele tem que pôr oxigênio pra mim, mano Se ele tivesse dado a localização Falando assim, lá na porta do café Descendo pôr oxigênio Eu ia saber que era ele Não, só que ali Ali, mano Onde é que eu matei o Moraes? Foi muito foda, mano Ninguém vai vir não, né? Onde é que eu matei o Moraes? Só que assim Onde é que eu matei o Moraes? Eu não desconfiava com o Martin, velho Por isso que eu fiquei boa perto dele, velho Eu fui lá e morri Eu matei tu na porta da cafeteria E fui por cima Aí na hora que eu saí lá embaixo Eu encontrei eles vindo da... Da... Como é que é? Agora esqueci o nome do cara Não, o cara caiu de novo, velho Sempre caiu... Sempre caiu o game, velho Rapaz, reinicia aí a internet com vocês aí Ah, reiniciei já, é Mano, entra pelo PC, viado Esse seu celular aí Não tá segurando não Aí fica faltando task depois E não dá pra ganhar o bagulho, né? Esse Mini J1 Prime Vamos lá, agora não cai não Nossa, verdade Será que é por causa disso que não ganha? Sim, mano Quando os cara caem Fica faltando a task deles Aí é foda, hein? Nossa Então, esse bagulho é quebra, mano Vê se matar durante partida Gostei Já? Aí já Aí foi vacilo Onde é que tava o corpo? Mano, tava lá na energia Vem um cara amarelo, ah, Moraes Poxa Poxa, como eu, caralho Cabe de chegar no bagulho pra acender a luz aí A Bia não é Eu tô atrás de você, viado Eu tava chegando quando tu desceu Desci atrás de você, viado Como é que fui eu? Então é a Bia Que a Bia também é uma amarela Mas eu tava com uma tiga mesmo, velho A Bia tava comigo lá na navegação Não é ela O foda é que o cara tirou a luz, mano Então pode ser que seja E pode ser que não seja o Moraes Eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu vou botar Eu vou botar Eu já quero mentir Eu quero desjura Ó, o triste é assim, viado Ó, que nem agora Tá sem luz Tem que tipo acender a luz primeiro, viado Depois cê repórter, viado Que daí às vezes cê pega o cara ali pro lado de cima Ou entrando no duto, tá ligado? Deixa que eu faço, cofinho Senão vai ficar tudo Calma! Deixa eu fazer! Aí, ó, pronto Eita Por que saiu o Salazar? Foi não, viado Pra mim parece que o Salazar saiu Aí você tá aí, mano Ixi Ele caiu aqui Ih, eu tô jogando aqui pelo Salazar Não deu nada Bem eu que tava desconfiando, Salazar Tá ligado Salazar nem fez nada Moraes confiou muito no Tutu e no MD Caralho Fecharam as portas Puta que pariu Se tivesse rede 5G na casa de vocês aí Entra na 5G Pelo amor de Deus Ah, caralho Que susto A do Salazar eu sei que não tem É, a minha tem Ontem não teve nenhum problema Hoje vocês tão caindo aí toda hora É porque eu fui abrir a aba do WhatsApp aí Acho que saiu Caralho, cadê o bagulho? Tá, tá, tá Pô, vamo fazer bagulho isso aí Ok, tá, tá Eu vou fazer ali em cima Caralho, Vicente Caralho, mano tem que sair do outro lado da nave pra fazer um negócio Coloca aí, coloca aí, coloca aí Opa Sala de navegação Sala de navegação Sala de navegação Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tava o Cisneros e o Gui comigo ali na... na ADM, não tava E eu acabei de fazer um negócio com o Lacoste ali E eu acabei de passar pelo Gordinho E eu acabei de passar pelo Gordinho E eu acabei de passar pelo Gordinho Não, deixa eu falar Não, eu passei pela cafeteria no Moraes Eu desci e fui fazer aquele negocinho ali que você passou, velho Então não tem como Porque eu tava na cafeteria e eu passei pelo Moraes Deixa eu falar Essa aqui, essa aqui já faz tempo que tá lá e ninguém foi lá ver Porque tava todo mundo longe, então Essa aqui foi dentro do começo do jogo Mas como é que cê sabe? Como é que cê sabe? Como é que... quem matou na navegação estava todo mundo longe Moraes tava na... na outra ponta E o Moraes é o mais suspeito até agora Poxa, se fui eu que fiz o negócio com o Lacoste Eu... então, então, isso mesmo Eu tava com o B... Mas cara, ele passou do meu lado, mano Ali na cafeteria Antes de eu fazer esse... esse coisa Ele passou do meu lado, velho Eu sei que a Bia não é dentro do começo do jogo Porque mataram lá na energia no começo do jogo E a Bia tava comigo lá na navegação dentro do começo do jogo Então, essa... eu sei que não é ela O Gui tava comigo e Cisneros também Só que daí isso aqui... como é que foi do começo do jogo? Brota em enfermaria, viu? Brota em enfermaria Ah, não, 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 não Nada de scan, é? Ah, vai tomar no cu É pra esquipar? Eu esquipei Que que é o Lacoste? Que que é o Lacoste? O Lacoste é o Rei Lacoste, né? É o MD Brota então tu, MD, brota tu e vem aqui, MD, brota tu Eu tava com o Moraes no reator desativando Eu tava com o Moraes no reator desativando Quem quer ver, brota enfermagem Vai, vamos examinar quem? Vai todo mundo pra enfermagem ou não? Vai eu fazendo aí Cara, mas cê tá ligado que não é todo mundo consegue fazer, né? Tem gente que não tem essa missão aqui, não é Tem gente que não tem essa missão Eu sei, pô, então, só que quem tem é a prova de que não é, ué Depende Depende não, filho Depende sim, cara Impostor pode coisar task também, cara Impostor pode coisar task também, velho Impostor pode coisar task também, velho Meu Deus, cara É, impostor pode Falando de novato nesse jogo, não é possível, não, velho Não tenho nem nível, não, mentira, acho que eu sou nível 2 Eu não ouvi isso, não, mano Impostor fazer task Dá pra fazer task, sim Tá Que enfermagem foda Que enfermagem foda Bom dia, fazer tudo o que eles mandarem Um tempo, ganhamos a GPS 10 Ah Bom dia, aí é que tá o que Rapaz, vocês tão assistindo o que aí? Eu tô fazendo minhas missão, assim Alguém tá ouvindo, tá assistindo o vídeo aí Não adianta, já caiu gente da pastinha Ai, o Salazar caiu, verdade Nossa, que susto Que estranho Pronto, a Bia já não é mais suspeita Quem que tava comigo na elétrica? Quem que tava comigo na elétrica? Eu, eu, eu Eu acendi a luz e saiu Então, ó Rela Costa, é o seguinte Eu tava contigo desde quando eu fiquei te seguindo Desde o scanner, desde que tu fez scanner A gente foi pela elétrica, o Moraes já tava fazendo Aí, ali eu fui pro... Quando nós saímos dali, eu fui pra ADM E encontrei esses negros na ADM Mas tava sozinho, onde que tava o corpo? Na... Câmera de segurança Ai, ai, ai Eu acabei de ir na enfermaria porque eu tenho aquele baguio Cara, deixa eu falar Tô desconfiando no Moraes desde o começo do jogo, tá? Não, pra mim o Moraes é suspeito Mas o Gui também é um agora Suspeito, né? Só que... Não, o Gui fez... O Gui fez... O Gui fez scanner Meu Deus do céu, velho, é possível Ah, mas o impostor também faz, cara O scanner? O scanner? O scanner? O scanner? O scanner? Só dá verde pra quem não é impostor ou animal O quê? O cara tirou isso há muito tempo, né? Nossa senhora, irmão Puta que pariu, velho Esses caras é novos no jogo, né? Nossa senhora, puta que pariu Quando eu jogava... Não Quando eu jogava lá naquelas antigas no começo, mano Aquelas antigas Então Só Tipo É O jogo faz... Você faz quanto tempo? Oi? Você acha que não teve patch mais, então? Nossa, mano 2018 Nossa Na frente dele A parada no tempo, amiga Na época que eu jogava, mano O impostor não podia fazer isso, não Não pode ainda Então Enfermaria não pode, velho Se quiser, porra Leva a sorte aí, velho Não, mas Eu tô falando que tu fez, scanner Eu fiz, aham Então Então o impostor não faz? Eu Eu fiz dois, scanner Então o impostor não faz O impostor não faz Eu, você e a Bia Desculpe novamente sem prova Eu vou morar Eu vou morar Sem prova Sem prova Ele começa o jogo Ele tá suspeito Ele tá suspeito Ele tá suspeito Mas abriu Ele tá suspeito Ela é a única que, que sabia Que não era Tô E aí Vai, vai Tomando cu Feito Ah Ah não, sério isso? Tá acabando a minha partida? Tá, seu arrombado Arrombado é sua traseira Tô entrando aí, Guedes, em você É seu sonho É seu sonho não, eu já entrei naquele dia O que você deseja? Eu quero um de páscoa caseira Rapaz, eu vou ficar quieto aqui Pensei maldade também É eu, gente, pelo amor de Deus Tanto de virjão Já disse, até na quinta série Opa Eu acho que é o Moraes Encontrei o corpo e ele que tava aqui Eu tô ali aonde, caralho? Eu vi, tu saiu Tu saiu e voltou pra elétrica Eu passei na elétrica e tava o corpo aqui E você é o único também Que ninguém vê pelo mapa também O Martin se achou uma vez pelo mapa E agora ele mora, né? É um dos dois Eu sei Calma, é o que eu tô pensando aqui Eu só digo uma coisa O Jesus vocês quase nem vê pelo mapa, Martin É um dos dois Eu vou deixar na escolha de vocês Eu votei no Jesus Jesus não votou em mim Vocês que votam em mim Porque Jesus vocês quase nem vê pelo mapa A única vez foi na partida passada Jesus, você vai querer se defender? Tô falando que encontrei Morai lá Depois eu encontrei o corpo E agora tá botando o corpo aí MD, não vota Ó, se a gente errar A gente perde Por causa que o tempo lá da morte É o tempo do treinado Mano, é verdade Vai seguir A gente errar Vamos esquipar Vamos esquipar e andar junto Porque se ele matar um Tem outro Se ele matar um Tem outro Bora, bora A gente tem que andar junto P*** que pariu Me avisei mesmo mesmo Já vou lá ligar Não pare de me matar em Morai Senão vão saber que é tu É, eu digo mesmo então É, eu vou ficar correndo por aí, né? Não tenho mais testes Tem essa bomba Tem uma testes aqui em cima O bichê vai fazer Tá bom Tá bom É isso mesmo Mas é par работado Ai, ai Ai, mano Tem uma bicho Ei Moraes, por que? É porque eu saio da sala aqui hein Moraes Aperta o botão ou não? Mano, é o Moraes Não dá pra apertar essa lenda O pai é uma lenda, o pai é uma lenda O pai é uma lenda Mano, esse é muito burro O pai é uma lenda Você passou em cima do meu corpo MD e não viu mano Não tem como reportar quando tá nisso ai Tem, tem, tem report Tem report, só que eu não vi Que eu passei em cima do corpo do cara, eu passei no Porra mano Nossa Eu sabia que foi o Moraes Não Nós sabia Nós sabia, nem no primeiro Nós só deu chance pra ele ganhar Eu disse isso mano Eu, eu Eu me sacrifiquei Deixa eu falar 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 Deixa eu ligar aqui Eu acusei o Moraes E eu fui me sacrificar lá Pra os cara perceber que é o Moraes E os cara não viu Acusaram Jesus Não tinha nada a ver Vocês viajaram Mas o bagulho que ele falou É verdade mano Jesus eu quase não via Eu falei Exato, eu usei isso É o meu favor O cara deve tá nos dutos ai Tá ligado Viajaram Eu vou dormir isso ai Tem aula amanhã Eu vou dormir Eu vou dormir Vamos 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 Mais cedo né Não é o O Moraes Após Eu ainda não Sai todo mundo tomando o punho Essa porra Sai desse emote ai seu viado Então Hora de pista agora Que? Então é isso ai Vocês vai parar com a mão Vocês vai parar de jogar? Eu acho que sim vai Todo mundo Já sai Não Aí não Eu vou entrar na otherring Então Já foi Não vai mais 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 Então Ó O Coscoff ficou puto Porque não dá pra jogar Dá pra jogar Então 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 galera Obrigado a todos ai Que acompanharam ai Agradecer a participação É por menos Se não quiser deixar comer você Eu tenho que comer besteira Obrigado a todos Obrigado a todos Caralho 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 Ele é covarde Deixa ele Eu covarde por que Seu arrombada Só porque eu fiz Do seu pescorro da ultima vez Você não quer dar mais Eu tenho um burro